Alô Brasil, mais um vídeo da Mais Vida da Alegria E em algum momento o Marcelo cortou o vídeo no meio Que tava gigante, né amor? O Brasil não aguentava mais E aí agora temos a segunda parte Da enlouquecida menina, a Joyce Comprando cosméticos, inclusive no vídeo Eu fico faltando o meu creme de mão, amor Q10, menina, tem coenzima Q10 Que é tudo, eu trouxe uns 6 desses Dei pra Maria, dei pra Nade, minha mãe Minha tia Fala nada, tava em promoção Foi caríssimo, paguei tipo 2 dólares foi Não, falando sério, acho que uns 3 dólares foi Segue o vídeo Menina Japão é que foi o badado, eu vou pro Japão Porque eu também já não sei onde eu tô, eu tô meio perdida Beleza, eu fui na Cozy, né cara Foi tudo, eu fui lá no escritório Na fábrica da Cozy, conheci o Kemi Como é o nome da menina? Shuri Shuri, ai eu não lembro porque era um nome difícil Mas eles me presentearam com Várias coisas, gente, eu fui enlouquecida Tem nos vlogs também, inclusive coisas da Decorte, gente, a Decorte É a linha de mais luxo, de alto prestígio Que existe assim, né, coisas caríssimas Inclusive eu ganhei um creme, amor, eu esqueci o creme lá em cima Que tá na minha penteadeira Pera aí que o Victor vai lá buscar Ah menina, enquanto eu vou mostrando esse daqui Esse daqui é uma loção, tá, é um lotion da Decorte Cara, eu acho que ele custa bem uns... Marcelo, tem no site, Marcelo Bota pro Brasil se assustar Que até eu tô abalado, enquanto eu cheguei a olhar Não sai da Decorte É o Whitening Emulsion É uma emoção clareadora Então ele tem ativos clareadores aqui Inclusive eu acho que ele tem um ativo que é considerado uma quase drug no Japão Já expliquei pra vocês o que é uma quase drug Me sigam no Instagram, porque a gente tá sempre falando Quem me falou isso foi o Pedro Aprendi com ele, né, que eu também não ia saber sozinho Porque era um quase drug no Japão Mas aí eles me deram tanto o produto quanto o refil Então olha que loucura Gente, eu tenho Whitening Emulsion por muito tempo Porque esse aqui vai durar horrores Olha que lindo Não, gente, olha que elegância E aí você vai no pump elegantemente aqui Ele é uma loção que dá uma hidratada no seu rosto No estilo dessa da Radalab Porque ele é bem levinho Então você aplica, menina, fica aquela coisa gostosa Só que ele ainda tem ativos clareadores pra dar aquela clareada na pele E custa uns 300 dólares, eu acho, amor Pesado Se não for 300, é 200 Se não for 200, é 100 Mas pra vocês verem como o negócio é pesado Cara, o negócio que eles me deram Na hora, amor Olha, sério, na hora eu só pensava Jesus Cristo Me deram uma casa própria Olha isso aqui, Brasil Não Parece tão cinzeiro, né, amor? Menina, eu não gosto de cinzeiro Eu também não gosto de cigarro Olha aqui tudo Gente, custa 1.200 dólares Não, você não escutou errado 1.200 dólares esse creme Vocês acreditam? Não, quando eles falaram E depois, quando eles me deram Eu ficava assim, eu falei Gente, mas eu não vou ter coragem de usar E é o que tá acontecendo Eu usei ele três vezes só Você vai estragar Amorzinho, mas ele é muito precioso Gente, ele tem um cheiro de perfume de gente rica Pensa, se você não usar Nossa senhora, gente É perfume de gente rica isso aqui Ele vai estragar e você não usou Pelo menos um Ele vai ter valido a pena Ele é um creme clareador da Decorte Eu vou usar Ele se chama Meliority Nossa, amor Até o nome, né, amor? Meliority Parece que você vai estar Meliority amanhã Menina, mas olha Por favor, vou deixar aqui no foco Só pra vocês verem Tamanha E é pesado, viu? Brasil, isso aqui é pesado 1.200 dólares, cara 45 ml, viu? Não vem muito não, amor 45 ml Gente do céu O mundo tá assim hoje Mas eu vou testar direitinho Porque eu tenho que usar, né, Brasil? Pelo amor de Deus Decorte Intense Regeneration Mood Cream Então tá falando que é um creme regenerador Ainda tem ativos clareadores e tudo mais Deixa comigo, deixa comigo Continuando Porque eu ganhei mais coisa, viu? Porque a coisa Quando eles abrem a mão, menina É pra encher o bacio Eles fazem Eles dão com gosto, né, amor? Não é aquele negócio de toma uma amostra grátis Não É Tommy Joyce Maravilhosidades Só tem quem tava falando, né? Gente, o cara Não, eu vou falar o que ele falou Tudo que tá na mesa Você pode pegar o que você quiser Ele achou que eu ia fazer Não, eles sabiam que eu ia pegar tudo, amor O cara nem ia fazer isso, só tô Tudo que tá na mesa Tudo que tá na mesa Você pode pegar o que você quiser pra testar Eu falei I need everything, amor Aprendi inglês na hora Oh my god I need everything Falei isso no vlog Tá lá salvo, Brasil Porque foi tão loucura Porque, gente, eu queria testar aí Tava falando de toda a tecnologia Porque quando você fala do skincare japonês Ainda mais uma marca como a Cozy A Cozy e a Shiseido Eu sou um concorrente Então, cara É muita tecnologia empregada É muita pesquisa Eles gastam muito em pesquisa e em desenvolvimento Beleza, que a embalagem é linda Então você pode pensar Meu Deus, mas isso aqui é só um luxo É só a embalagem Eu sei que eles investem muito em pesquisa Em ativos Então eu queria muito testar Pra ver qual é que era Dos produtos Porque eu tava ouvindo tudo ali Que ele tava falando, amor Tava uma loucura Aí ele me deu esse liposome Esse daqui é o Treatment Liquid Olha só Por favor Porque eu ganhei Na verdade Coisas dessa linha liposome Eu ganhei esse daqui que é o Moisture Que é o hidratante Esse daqui eu não sei se ele é a loção Eu acho que ele é tipo a loção Lotion Formula É isso mesmo Pra eu testar E qual é que é a dessa loção aqui Eles estavam explicando Que eles levaram Eu não sei quantos anos Pra desenvolver Eles conseguiram encapsular Olha, eu nem sei explicar direito Pra vocês verem que loucura Eu tenho que estudar mais Pra conseguir explicar isso pra vocês Mas eles conseguiram encapsular O óleo Como é que eu falo, amor? Num tamanho tão pequeno E de um jeito tão louco Que ele conseguiu Se misturar com a água Não foi, amor Era uma coisa assim Que ele tava falando Que era o menor Como é que a gente fala? A menor molécula Que eles conseguiram encapsular de óleo Então eles conseguiam fazer isso Com qualquer tipo de óleo E aí nisso Eles conseguiam fazer o produto Se misturar com a água E vocês sabem que água e óleo Não se misturam Tanto que ele é um hidratante A base de óleo E quando você passa no rosto Ele absorve total e some Gente, é loucura É loucura, Brasile It's crazy Tô falando inglês, amor Estou orgulhoso It's a... It's a... A gente tá aprendendo, Brasil A gente tá aprendendo Eles são também produtos caros Porque a Decor-Tay Como eu falei pra vocês aqui É uma das de alta prestígio Ali no Japão Eu não tenho ideia do preço Marcelo vai botar aqui Porque tem tudo no salto da Decor-Tay Marcelo, só esses aqui Só esses, pelo amor de Deus Que o Brasil vai ficar abalado Gente, eu tô até agora abalado Porque eu tô tendo a oportunidade De testar isso aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Tinha uma outra lotion Chiquérrima Daquela One by Cozy Também que eu dei pra Neide Ai, menina Era a menina A embalagem toda assim, ó Dei pra minha madrinha Que ela merece também Essa elegância Então essa eu não vou poder mostrar Pra vocês Outra que eu ganhei É da Seksei Seksei também é uma marca De prestígio da Cozy Tem vários produtos da Seksei Inclusive esse outro Também que eles mandaram Essa linha Medicated Seksei É uma das mais famosas Do Japão Gente, olha É que vocês não estão sentindo, né amor Isso aqui é uma loção Da Seksei Brasil E quem fez o design Das embalagens Foi o arquiteto Que inclusive construiu Estádio Olímpico de Tóquio Amor, olha isso, amor Olha o cara que faz As embalagens da Cozy Você tem noção, menina? O arquiteto fez Estádio Olímpico de Tóquio Fez também o design Das embalagens Inclusive são loucas Mas aqui é o Concentrate Lotion Ele é uma loção Também hidratante Tem vários ativos Depois eu vou pesquisar tudo, menina Porque óbvio Que eu já não me lembro De mais nada É uma loucura Mas deixa comigo, menina 200ml, cara Eu vou ter coisa pra testar, viu? Eu vou ter coisa pra testar, Brasil Que loucura E esse é o Medicated Seksei Que é um dos mais famosos Que eu também ganhei Também é uma loção hidratante Depois eu explico tudo pra vocês Porque agora eu não me lembro Mas assim Não é barato também, viu, mano? Esse aqui Coisas da Seksei Isso aqui era bem uns Isso aqui era bem uns 30, 40 dólares lá no Japão Safados, menina Mas alegria que eu estou Ai, Cozy Amo vocês Obrigada por ter a oportunidade De testar tudo Inclusive eu ganhei um outro Liposome menorzinho Gente do céu Porque na verdade Eles tinham me dado um kit, né? Que tinham toda essa linha Liposome É que antes de eles me darem tudo Então eu já falei Que eu vou dar pro Pedro Cosmeasa, meu amigo Pedro, se não fosse você Meu amigo Eu nunca nem conhecia Eu não sabia nem o que era Cozy Nem o que era Xcedo Nem nada Pelo amor de Deus Então eu vou mandar pra ele testar Meu amigo merece Claro que eu vou mandar mais coisa Pedro Eu vou mandar só isso Mas aí é segredo A gente vai tirar todos os segredos Dos presentes Entendeu? Que é só alegria Ah, deixa eu mostrar pra vocês Esses dois cremes Pra área dos olhos Vocês já conhecem Na verdade Porque vocês já estão vendo Eu testando eles nos stories Porque eu vou mostrando pra vocês Tudo que eu tô testando Né? De skincare E aí eu tô testando Esse Elixir Da Shiseido E esse One by Cozy Da Cozy Que eles são os cremes Mais tops de linhas Que existem pra área dos olhos No Japão Inclusive o Elixir Eu sei que ele tem Retinol Que é um quasi-drug Lá no Japão Retinol a gente já conhece Já usa aqui bastante tempo Esse da Cozy Eu não sei o que ele tem Não preciso dar uma pesquisada a mais Sei que ele levou vários anos Pra ser desenvolvido Quem me deu eles Foi a Rê Minha amiga Minha amiga Rê Gente, várias coisas Vocês vão ver agora Que foi a Rê que me deu Porque ela foi me dando Um monte de coisa pra eu testar Minha amiga Pelo amor de Deus Calma Ela não, Joyce Tem que testar Pra ver qual é Que eu falei, minha amiga Obrigada Dava aquele abraço Aquela loucura, né E são produtos bem caros Esse Elixir da Shiseido Eu acho que ele custa Bem uns 70 dólares Menina Pesado, viu Pesado Não é qualquer dia Esse dia de hoje Eu já tô usando Porque eu quero ver Se ele vai realmente Dar uma amenizada nas linhas Porque se é o que existe De mais top pra rugas No Japão Inclusive a lojinha da Rê Eu sei que tava em pausa Porque ela tá montando o site Então eu não sei Se quando o site estiver pronto Vocês vão ver lá Brasso Pode ser que você esteja assistindo Esse vídeo já lá pra frente O site já tá pronto É o Que é o Instagram dela Pra vocês conseguirem ver Porque ela vende Várias coisas do Japão Inclusive Olha, outra coisa Que a Rê me deu Minha amiga Era meu sonho Era meu sonho O Brasil testa Esse SKTU aqui Esse SKTU é uma marca Da Protector Gamble Sabia, Brasil Que SKTU é da APG Que besta Mas APG tem tantas marcas Que é claro Que eles teriam uma Japonesa também E SKTU é uma marca De prestígio no Japão Super cara Inclusive esses eram aqui Gente, olha Eu não faço nem ideia Mas ele Menina, ele era caro Menina, ele era caro Porque nas lojas mais populares Assim, ó Ou ele tava trancado Ou ele nem tinha Entendeu? Pra vocês verem Tamanha loucura Eu acho que ele custa bem Olha, não sei Menina Será que os 50 dólares? Tem na internet Vocês vão conseguir procurar E aí a SKTU é famosa Porque eles tem esse ingrediente Aqui em todos os produtos Que é a piteira 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 Eu não sei dizer Brasil Mas tá aqui, ó Vocês tão vendo no foco É esse ingrediente aqui embaixo Que é o ingrediente extraído Através da água do arroz Que tem não sei quantos nutrientes Não sei quantas propriedades Minha, uma coisa louca Mas que promete ser um antioxidante Pra pele Deixar a pele mais macia E eles descobriram isso Inclusive foi uma coisa Que o Ken falou da COSI também, né amor? Porque a COSI também usa Em vários produtos Essa água do arroz Não que a água do arroz puro, tá? Eles vão extrair lá A propriedade O nutriente puro, entendeu? E vão e usam os produtos Não adianta você só usar A água do arroz na sua casa, minha amiga Nunca é tão fácil Nunca é tão fácil assim Desconfie Se está parecendo que é Mas é o que acontece A história que eles estavam vendo Que as mãos das mulheres Que fabricavam o saque E produziam Eram muito mais macias Do que a mão da galera Normalmente Então eles falavam Gente, o que que está acontecendo? Tem alguma coisa aí no saque E está deixando as mãos Essas mulheres tão macias E aí eles foram descobrir Que é através dessa água do arroz Aí começaram a fazer pesquisas E foram sei quantos anos de pesquisa Tanto que esse SK-Chu Aqui tem mais de 30 anos já no Japão E a fórmula é a mesma Pra vocês terem uma ideia De quanto tempo faz que tem E há quanto tempo faz Já que eles sabem Que essa água do arroz Aí faz milagres e tudo mais Enfim Vou poder testar, rei Muito obrigada, né? Já estou amando Porque esse sou eu E ele é um spray, menina Nossa, isso inclusive Era uma coisa que eu queria saber No Japão Porque vários produtos Como esse aqui Que são loções Que são água Gente, é uma aguinha aqui dentro Até esse da Radalabra Por que não são um spray? Alguém sabe me dizer? É provavelmente Porque eles gostam De usar como uma lotion Ou menos que eles colocam na mão Porque eles não usam com algodão É uma aguinha na mão Que você vem e faz assim Mas menina Né? Um spray Não ia ser tudo? Sou eu sonhando aqui Sou eu sonhando Enfim Enfim Abalado estou Porque eu acabei de testar um negócio Que a Rê me deu Minha amiga Jesus Nossa Senhora Tá passando até um caminhão na rua agora Eu tava tentando lembrar O Pedro tem uma resenha Sobre essa linha Sofina IP Menina Vão lá olhar Brasil no Instagram do Pedro Porque lá sim Ele tá explicando direitinho Mas a Rê tinha me falado Que ela ia me dar um produto Que era uma loção hidratante Que diminuiu a temperatura da pele Em até 3 graus Alguma coisa assim 3, 4 graus E gente Morf Você não tá acreditando Que eu passei aqui né? Inclusive ela É engraçada Porque ela sai como se fosse uma espuma Aqui ó Deixa eu até mostrar pra vocês Isso daqui é um É uma loção hidratante Que faz bolhas de gás carbônico Aqui ó Tá vendo? Que parece uma espuma Então no começo você acha até Que é um produto pra uma limpeza Mas ele é um hidratante Que deixa a pele imediatamente mais bonita E diminui a temperatura E é louco Porque eu apliquei aqui Aqui tá super geladinho E logo do lado Tá quente Menina não calor isso aqui morf Você fica com aquele buço suando Jesus Cristo Meu Deus do céu Brasil Jesus Rê E fica bem geladinho Essa parte do meu braço Tá bem geladinho Enquanto aqui tá quente Menina que bruxaria Eu pego com o meu dedo ó Sem olhar Aqui tá gelado Aqui tá quente Meu Deus do céu Por favor Vamos mostrar aqui ó Pro Brasil Esse daqui é o Sofini P Inclusive eu tava olhando Na resenha do Pedro Que existem vários produtos Dessa linha aqui Então eu não sei qual que é esse Porque não tem nada escrito Ai Brasil Nada que eu consiga ler Eu acho que esse daqui É o Basic Care Serum Não sei Não sei se eu tenho muita certeza Mas tá aqui O Pedro tá falando que Espuma de alta densidade Carbonatada para uso Após a limpeza facial Como um primeiro passo No tratamento da pele Adoro esse sérum japonês De bolhas de gás carbônico A pele fica imediatamente Mais bonita Espuma carbonatada cremosa Que se espalha e se mantém Suavemente sobre o rosto Energizando a pele Com uma sensação Alcançada por 20 milhões De micro bolhas O sérum permeia Até o nível mais profundo Do extrato corno Para suavizar a pele Com hidratação E prepará-la para o Interlink Serum Que é o próximo passo aqui Gente do céu Amor Tá super geladinho Já um dos meus produtos favoritos Meu Deus Amor Eu vou usar isso aqui No meu rosto Que eu tô maravilhada Tô maravilhada Inclusive a Rê me deu Um outro protetor solar São vários Tô falando outro Porque ela me deu vários Pra eu testar Porque no Japão Qual é que é o problema Apesar de eu estar mostrando Coisas pra vocês Em spray Lá é proibido o envio Desse tipo de embalagem Então mesmo que vocês Queiram comprar Vocês não vão conseguir Porque o correio Lá não permite o envio De embalagem de produto Em spray Assim Também né menina Imagina É arriscado Não sei se você tem pressão Tudo mais Pode explodir Que é uma loucura Esse daqui é um protetor solar Que é de laranja Já amo Fator 50 em spray E ele é cool Ele deixa a pele geladinha Olha Não amor Nossa senhora amor Vai ser uma loucura É da Saborino Saborino E aí tem vários Ó Vou mostrar meio que no geral Porque né Vão ser testes Que eu vou fazer E vocês não vão conseguir comprar Vão ficar loucos comigo A Re me deu vários Skin Aqua Sabe aquele meu favorito Da Rotumentolato Skin Aqua O Veton Up 6 Que eu adoro Mas ela me deu um spray Vários Brasil Vários Que inclusive Menina Só isso aqui Já é uma Isso aqui pra retocar Proteção solar Ao longo do dia Menina É tudo Inclusive O meu Skin Aqua Sarafit Vocês sabem que o Sarafit Que eu sempre falei pra vocês É da Skin Aqua também Viu Que é da mesma Fabricante aqui Do Tone Up V6 Então eu também peguei Esse daqui Eu já favoritei várias vezes Pra vocês Re me deu vários Olha Minha amiga Minha amiga Ela foi falando Joy Como eu não posso te mandar Eu tô te dando esses aqui Porque se eu não consigo te mandar Pelo correr Eu falei Minha amiga Obrigada Ó Por volta De quanto custo um desse no Japão Por volta de uns 5 ou 6 dólares Ela me deu também Esse outro da Skin Aqua Que é o Water Magic Esse daqui eu não conheço Vou testar Vou testar E aí eu conto pra vocês Só que aí vai ser aquela loucura Quando vocês conseguem comprar Protetor em spray Japonês É porque não vem do Japão Às vezes sei lá Tá em Taiwan Né Alguma coisa assim É um vendedor que tá em outro lugar Aí tem que ficar ligado Pra eu também contar falsificações Eu não entendo dessa parte Então não sei dizer Não sei dizer mesmo Tem esse aqui Que é o Anessa Da Shiseido Menina Olha Inclusive Ela me deu em creme também A Rê é tudo Moro Acho que de protetor Brasil Eu só comprei uns Biore gigante E uns Skin Aqua Assim Que o resto Tudo eu ganhei da Rê Minha amiga é fogo Menina Cada dia ela chegava com a sacola Né Moro Eu falei Minha Para com isso Para com isso Pelo amor de Deus Você vai ficar toda endividada Aqui o Anessa Da Shiseido Essa na verdade Que é a linha de protetor solar Mais famosa E mais vendida do Japão Eu acho que deve ser Moro Não é tão barato Não é barato Igual Biore Skin Aqua É um pouquinho mais caro Mas é uma linha assim Bem consagrada deles E aí Aqui estão eles Inclusive esse Anessa Aqui ó O douradinho Que eu sei Eu acho que ele é Para pele sensível Não Skincare não Não é para pele sensível Esse daqui tem Uma das cores É para pele sensível Porque eu sei que tem O azulzinho Que é para clarear Não O branco Acho que é para clarear E tem o azul Cada um tem alguma coisa diferente E esse daqui Ele tem uma textura Que parece do Biore Milk Que é meio leitosinha Assim Mas super absorve Fica sequinho no rosto Eu adoro Adoro Ela me deu também Esse aqui Suncut da Cozy Tá Esse outro em spray Aqui Deixa eu mostrar Olha ele aqui Brasil Esse daqui tem Fragrância de flores Menina Loucura hein Loucura Tá Agora temos Temos os que Menina Joyce Também Eu comprei também Brasil Porque eu queria testar uns lá Eu vi esse de criança Menina Kiss me Mommy Ó menina Embalagem de ursinho Achei tão lindo Tava vendendo lá no Donk Né amor Esse inclusive Eu acho que eu paguei uns 500 ienes Deve ter sido 4 dólares e 50 Mais ou menos Esses da Anessa Da Shiseido Eles custam Uns Eu acho que uns 2 mil ienes Eles não são tão baratos Eles custam uns 20 dólares Aí 20 e poucos dólares Eles não são tão baratos Quanto os outros Né Que são mais populares Comprei vários Skin Aqua Brasil Já nem tá tudo aqui Porque eu realmente comprei Fui dando pra galera Fui dando pra galera Eles custam por volta de uns 5 e 6 dólares No Japão 700 ienes Né amor 700, 800 ienes 6 dólares 7 É porque depende né Eu tô falando assim Mas também não tenho noção direito 700 Nossa conversão era 3 e 4 3 e 3 A cada 100 É Então é mais ou menos isso Brasil Só pra vocês terem uma ideia Aí menina Em um donkey que a gente foi Tinha essa embalagem giga de Biore Cara eu fiquei abaladíssima Uma embalagem que tem quanto isso aqui mano 1.7 Mas quanto é isso? 155 ml Tá aqui ó 155 ml Gente do céu Isso aqui que é E esse aqui é o Biore Water Gel Tá? Porque tem o Water Essence Que é aquele que a gente já conhece Que é da embalagenzinha assim né Esse inclusive é outro né Da Biore Mas enfim Esse daqui é bem parecido Tá? E aí tava mais barato Falei gente do céu Amor quanto que foi? Tava 700 e poucos ienes Tava 6 dólares Só que eu falei Gente do céu Eu vou levar vários Porque isso aqui Imagina pra usar até no corpo E era a nossa oportunidade Vocês sabem que a fórmula do Biore atual Mudou um pouco Então tá mais hidratante Tá um pouquinho mais molhada Já não é aquele protetor sequinho Que vocês amavam tanto Porque as japonesas gostam De uma pele mais hidratada Mas mesmo assim Comparado ao que a gente Tem por aqui Menina É uma loucura Peguei pro meu pai Peguei pra Maria Eu fui pegando né amor Eu fui pegando Eu fui pegando Tinha mais Aqui eu acho que eu dei já também Porque eu peguei bem uns 7 Viu? Que enlouqueci menina Enlouqueci Cadê ó? Mostra aqui no foco pro Brasil 155ml de pura alegria 6 dólares Jesus né amor Até penso agora Que eu devia ter comprado mais Pra que eu não sei Porque também a gente não tem Esse corpo todo Mas a gente começa a enlouquecer Outro protetor Que eu também comprei Deixa eu mostrar aqui Já mostrei pra vocês Ele no stories Esse daqui é o Sun Killer Ele é igualzinho o Biore Só que ele não tem álcool Na composição Eu gosto bastante dele Pra usar Quando eu sei lá Tô com alguma sensibilidade Eu não quero Passar nada que tenha álcool Porque minha pele tá um pouquinho Mais sensível Ou sei lá Brasil Às vezes você tem uma pele sensível É bacana Tem gente que fica com o olho ardendo Né Tem aquele negócio de falar Ah eu já usei protetor da Biore Meu olho ficou ardendo Às vezes você quer um protetor Sem álcool Menina Se você tem essa Esse daqui inclusive É mais barato que o da Biore Lá no Japão Se o da Biore é tipo 6 Esse era 5 dólares Tá uma diferença assim Só pra vocês terem uma ideia Mas eu já comprei Porque eu adoro esse Sun Killer Também gosto bastante Porque a pele fica né Mais sequinha Inclusive eu acho que esse Tá deixando a pele mais sequinha Que o Biore Porque o Biore Agora que mudou a fórmula Tá mais hidratante Se bem que eu não testei o novo desse Também não sei se ele tá igual Mas ele ainda deixa um pouquinho Mais sequinho por causa disso Pouca coisa viu Outra coisa que eu comprei É o sabonete enzimático da FunQ Quando eu já falei pra vocês Sabonetes enzimáticos Eles são em pó geralmente Exatamente porque Eles entram em ação Quando eles entram em contato com a água Então eles sempre são em pó Tanto que esse daqui É um pozinho que tá aqui dentro Então você coloca um pouquinho Do pó na mão Aí você coloca a água Em contato com a água Ele ativa né Toda a função dele E vai fazer aquela esfoliação Química enzimática No seu rosto Inclusive o outro que eu conheci Era esse aqui da Suissai Que eu tenho até Miniaturinhas Cadê miniaturinhas? Porque ele vem assim O uso diário Pra você pegar um Eles não são baratos No Japão Esse daqui eu paguei 1.200 ienes A quantos? 10 dólares Mas é incrível pra você Que quer Fazer uma esfoliação No seu rosto E ter a pele mais sensível Porque ele vai ajudar você A eliminar cravos Vai ajudar você A dar aquela renovada Na sua pele Mas agredindo O mínimo possível Isso daí É o que o esfoliante enzimático faz O vídeo tem 10 anos E ela ainda Mas tá faltando coisa Porque eu comprei um monte de balme Da Banila Co Lá Não tem nenhum amor Só tem as miniaturas Tá certo que eu dei Pra uma galera Né? Será que eu dei tudo? Até o grande que eu comprei E eu fiquei sem nenhum? Essa só eu É capaz Por que o Brasil Eu tinha comprado tanto o Brasil Sabe aquele Cleanse em balme Da Banila Co Eu tanto comprei o grande Quanto eu comprei aqueles pequenininhos Né? São 4 Que vem 4 miniaturas E eles Eles não são baratos Lá na Coreia também É bem uns 20 dólares Viu? 25 dólares Cada um Não achei barato Mesmo assim Eu lembro que eu comprei vários E eu só tenho isso aqui Tá ótimo O importante é que a gente tá vivo Menina Mãos que não dás O que receberás Já dizia a dona Lurdinha Então é isso, mano Eu devo ter dado Outra coisa que eu comprei É esse creme pra área dos olhos aqui Que ele é o número 1 da Cosme Isso aqui Meu olho brilhou Em 2018 Ano passado Super recente Eu falei Jesus Cristo Olha só que loucura Fala que é uma loucura Pra olheiras, tá? Então eu comprei pra gente testar O Brasil Que eu boto fé mesmo É nesse aqui Quando a gente vê O ranking da Cosme É algo mais popular no Japão Então dificilmente Essas marcas mais premium Estão no ranking da Cosme Porque elas são bem mais caras, né? Esse daqui, por exemplo Eu devo ter Pago 8 dólares 7 dólares Nem isso Nem isso Mas eu vou testar, menina Deixa comigo Deixa comigo, Brasil Deixa comigo Comprei um monte Desses lencinhos aqui Que eu nem tô achando mais Esse Sara Sara Founder Sheets Da Biore São lencinhos De limpeza do corpo Que você, menina Se limpa um sovaco Se limpa tudo, menina É como se estivesse tomando Um banho de gato Maravilhoso, né amor? Deixa aquela sensação Assim, meio Aveludada de pó Tudo Isso daqui custa tipo 3 dólares Lá no Japão Esse sim que é individual Não é nem um dólar Um dólar Comprei um monte desses detergentes da Daiso Que vocês sabem que eu sou enlouquecida Porque não há nada que limpe melhor uma Beauty Blender Do que eles Eu comecei a falar meio desesperada Porque o Victor tá fazendo uma cara de poucos amigos ali Nossa, mãe Você pode não tá gostando Mas tem gente que tá gostando atrás aí Não tem alguém que tá gostando aí, Brasil Não é possível Comprei o Cleansing Oil da Funkyo Esse daqui, Brasil É o mais famoso O mais famoso do Japão O mais famoso número 1, né No ranking da Cosme Inclusive, a Funkyo e o Atenir São da mesma marca, tá? Eles são a mesma fabricante Esse Cleansing Oil Ele vende em qualquer combine no Japão Apesar dele ser Um pouco mais caro Porque ele custou bem uns 12 dólares Acho que eu paguei 1.300 1.700 ienes eu acho que foi, amor Ou 1.400 Eu não sei Mas foi tipo uns 13 dólares Mais ou menos Então ele é mais caro Porque ele só vem 120 ml Ele vem menos do que no geral Só que mesmo assim Você encontra nos combines Porque ele é tão famoso no Japão E ele é realmente O mais vendido ali Que você consegue encontrar Com mais facilidade Tô louca pra testar Louca pra testar E aí a Re Me deu esse daqui da DHC DHC é aquela minha marca Que eu amo Que eu tinha o The New Mild Touch Cleansing Oil Que eu amava Eu falava toda hora Que saiu de linha E aí a Re viu que Tem esse daqui Que é uma novidade Que ele é um Cleansing Oil Que tem vitamina C Na composição Então ela falou Joy, comprei pra você testar Me fala lá Minha amiga O que você acha Os Cleansings da DHC Também são mais caros Então acredito Que ela tenha Pago bem uns 15 dólares Nisso aqui 16, 17 Porque não tá barato Menina Não tá barato Eu não sei até onde Vale a pena ter um Cleansing Com vitamina C Porque depois você vai enxaguar Vai retirar do rosto Então não sei o que fica ali Realmente que vai ser antioxidante Amor, você é tanta coisa Que a Re me deu Que eu não sei nem o que é Amor Brasil Isso é um protetor solar Mas tá touch and cool Será que isso daqui Deixa gelado também? Re, minha amiga Sai, deixa Eu já tô sentindo Eu acho que isso daqui É um protetor solar Que deixa gelado E ela tinha falado Que inclusive Era um jeito Diferente de aplicar Ou não Não tô me lembrando Minha amiga Me dá uma ajuda Depois eu vou também No meu tradutor Volto no meu tradutor aqui Que vai ser loucura Gente, tem um monte de lente Eu comprei um monte Dessas águas de lente Porque agora eu sou Essa pessoa que usa lente De contato Não, você não compra Por causa disso Você compra porque Você esquecia E todo dia Não, amor E para com isso Eu comprava lente E eu ganhava um Neocum Ele é ruim em Brasil Que isso Então eu fui ganhando Menina, isso aqui é barato No Japão Coisa assim de um dólar Até enquanto é que você Gasta todo o seu dinheiro Gente, tem essa outra caixa aqui Amor Tô desesperada já Ah, esse aqui é o Salompas Que o Vitor comprou Lá no Dom Que foi tipo 3 dólares Né, amor Vem 40 Vem 80 Olha como é barato E aqui, menina Tão caro você se machucar, né Isso daqui É um kitzinho Travel size da Funk Que eu comprei No Combine também Para eu poder levar em viagem Porque eu achei muito maneiro Vem um Cleansing Oil Vem um sabonete enzimático Vem uma loção hidratante E vem esse aqui Que eu não sei o que é Ah, também é um outro hidratante Então eu falei Gente, isso aqui para levar Em viagem É maravilhoso, né E eu paguei acho que tipo 9 dólares 9 dólares Nossa, amor Eu sabia que eu ia achar em algum lugar Minhas balas, velho Porque eu não estava achando Uma bala que eu comprei Amor, eu preciso comer uma só Amor A peteca caiu aqui forte O Brasil sentiu Eu tive uma queda de energia aqui Devido ao... Eu estou de dieta Porque sem ele Menina, é coisa, hein? Coisa que não acaba A Remi deu uma novidade Que é o All Clear Double Foam Lembra aquele meu All Clear Cleanse and Wipes Aqui? Não, como é que é? Ixi, eu já não lembro É All Clear Oil Wipes Que eu tinha Dessa mesma marca Direitinho Que ele era tipo Um Cleansing Oil Só que saia em espuma E aqui ele já saiu de linha Só que agora tem esse daqui Que é um sabonete mesmo Ele é um Double Foam Então ele sai em espuma Ele não é um Cleansing Oil Mas ele limpa bem o rosto E tudo mais Remove maquiagem E a Remi deu pra eu testar É da Senka Vou testar, Brasil Deixa comigo Que eu vou testar esse daqui Conto pra vocês O que eu achei Eu acho que eu não lembro O preço dele, amor Deve ser uns 8 dólares Isso aqui Toda hora eu tento pensar Na minha memória fotográfica Uma imagem da Nudon Olha que era Ah, tem mais um negócio Que eu ganhei, amor Do pessoal da Cozy Ó, eu mostrando agora 10 anos depois, Brasil Esse daqui é o BB Spirik Spirik Spirik, na verdade Spirik É uma linha da Cozy, né É uma linha de maquiagem Eles me deram esse BB Cream aqui, ó Que ele tem uma cor de base E eu gostei Porque ele tinha uma cor boa de base Eu lembro que a moça tinha Olha só, Brasil Falei, olha só E expliquei E espirrei o negócio sem mostrar Mas olha só que maravilha O que eu tinha gostado disso daqui Deixa a pele mais gelada também Tanto que o nome dele é Cool BB Spray Então na hora que você aplica Você sente que a pele Tá mais gelada aqui, ó Então achei isso incrível Porque no verão Isso vai ser tudo Gente, como eles têm Essa tecnologia lá, né Realmente A pele fica Mais uniforme A cor ainda fica mais geladinha E tem uma proteção 50 Com PA Mais, 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 mais Gente, achei isso incrível Ai, Cozy Obrigada Por esse presente Que mais? Hidratante da Johnson's Eu comprei lá Porque eu tava sem nenhum creme Pra passar nas minhas pernas Foi bem uns 2 dólares Que eu paguei É o de lavanda deles Lavanda e camomila Mas o cheiro não tem nada a ver Com o de lavanda e camomila Aqui do Brasil O que me deu uma tristeza Outra coisa que a Ré me deu É esse Make Keep Mist Tá? Da Cozy Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse daqui dá pra vocês comprarem Porque não é uma embalagem E spray assim, né? Spray em lata E aí, esse daqui É o número 1 no ranking da Cosme De fixador de maquiagem Inclusive eu achei engraçado Porque parece que ele tem óleo Aqui na composição Quando você chacoalha Não sei se vocês conseguem ver assim Que são várias bolinhas de óleo Será que tá dando pra ver? Eu acho que tá Então eu tô curiosa pra testar Porque eu quero ver qual é que é Se a pele fica oleosa Eu não sei, menina Mas esse aqui É o número 1 no ranking da Cosme Custa tipo Mil e... Não sei quantos ienes Dá uns 10 dólares Bota assim Bota assim, menina Você que tá indo pra lá Bota, mas nunca com muita fé Outra coisa que é coreano E eu ganhei da Re Re fogo, né menina? Mesmo indo na Coreia Porque ela também não sabia Acho que eu ia pra Coreia Nem eu Ela me comprou Esse aqui ó Que é o Madecassoside Cream Ele é um creme de Madecassoside Eu já falei pra vocês De Madecassoside Que ele é um hidratante Eu já falei Inclusive que ele tem Vários produtos da La Roche Da L'Oreal Acho que ele tem no Yalo B5 até E aí ele tem Centelha Asiática E Madecassoside Ela tava falando pra eu testar Porque estão falando muito Desse creme aqui É dessa marca que chama Apu Como é que pronuncia? Apu Só Deus sabe Mas eu vou testar E eu conto pra vocês Que mais? Gente, deu, hein? Deu Porque tá muito comprido Esse vídeo Gente, isso aqui a Re Me deu também, mano Nossa, tô louca pra testar, menina Ela falou que aparece um milagre Isso aqui é um negócio Que você passa A palavra que você mais falou Se foi cu ou a Re Me deu A Re me deu A Re me deu muita coisa Nossa, Re Minha amiga Quando você vai pro Brasil Eu tenho que dar tanto presente Pra Re Que eu tô lascada, amorzinho Tô lascada Eu tô lascada Isso aqui, ó Ela deu um pra mim e um pra Maria Ela falou que isso aqui Parecia um milagre Que você tá com uma dor Em algum lugar E aí você passa isso aqui Tá vendo que ele é tipo um rolom? Sei lá Você tá com uma dor aqui Em um negócio do braço Bateu E aí você passa isso aqui Ela falou que a dor para na hora Que parecia uma bruxaria Eu falei Minha amiga, pois será? Pois será, Brasil? Ela falou que nem ela acreditava Ela falou Nossa, Joyce Testa Porque nem eu acreditava E aí agora, minha amiga Eu tô com uma loucura Eu falei Minha amiga do céu Eu nunca Parece até que eu queria Dar uma batidinha Na uma perna Num lugar Só pra eu poder testar Não quero, não Não quero precisar tão cedo Mas que fiquei curiosa Fiquei, né? Sabe, amor? Uma dor assim Que você tá nas costas Uma coisinha assim Fiquei Porque eu sou essa pessoa Ah, deixa eu só mostrar Um negocinho aqui Que eu esqueci Que a Rê me deu Fora essas amostrinhas Que ela me deu também Ah, essas amostrinhas Ela me deu Ou veio em alguma coisa Que eu comprei? Ela me deu Não, acho que isso Veio em alguma coisa Que eu comprei Do Elixir E eu não sei nem o que é Ah, não Ela me deu Veio junto com o Elixir Tá chiceindo E aí, menina O Japão é fogo É só as amostras Com os caradão É coisa boa, Brasil De qualidade Não é aquele sachê, né? Aquele sachê, menina Que a gente ganha São vários usos E aí, beleza A Rê me deu Um desodorante, amor E esse aqui Você vai ficar besta Esse desodorante É igualzinho Aquele crystal Nossa, a pedra Vem grudada aqui A pedra vem grudada Inclusive, sabe aquele Desodorante em pedra? Que eu já mostrei Pra vocês que eu uso Que é aquele crystal Que eu comprei nos Estados Unidos Que o Gleibson Que apresentou pra gente, né, amor? É um desodorante Que tem uma pedra E essa pedra Na verdade, ela Ela faz Ela elimina as bactérias Que causam um mau cheiro, né? Acho que isso daqui É algo que é tipo É um mineral Sal Aumenta o pH da região Que é básico E aí, elimina as bactérias E as bactérias Que causam o cheiro Do seu sovaco Não é você, Brasil Não é você O culpado São as bactérias E aí, matando as bactérias Você não fede Aí, ela me deu A versão japonesa Porque ela falou Que no Japão também usa Eu falei Minha amiga, aqui tudo For Problem Perspiration Esse aqui, ó Agora dá pra vocês verem O nome aí Não faço ideia do preço Esse aqui eu não faço ideia, mano Esse aqui eu não faço ideia Eu acho que uns 10 dólares Gente, tem muita coisa ainda Mas eu vou parar pra mostrar No próximo Que vocês vão me xingar Já dividi-me em dois Esse aqui em três O Brasil vai ficar louco Brasil, é isso Só alegria Comprei um monte de chaveiro, amor Isso aqui foi tudo um dólar Ai, não, amor Foi 300 ienes Então quer dizer que eu paguei Tipo, dois dólares Um dólar e pouco Ai, mas olha que lindo O Brasil do dinossauro Nossa, tem muita coisa, Brasil Tem muita Ai, a Remi Pera aí Pra fechar, pra fechar, pra fechar Esse sabonete aqui, ó O Brasil vai pirar, amor Nesse sabonete Ela é o número um No ranking da Cosme Já há anos, tá? Que é 2018, 2017 Cadê, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele é um sabonete em pedra Beleza Você fala, ah, um sabonete Tá, e aí? Ele tem formato de coração Eu nem vou abrir Mas acredita em mim Ele tem formato de coração Mas ele é um sabonete Pra você que tem aquela Queratose pilar Sabe aquelas bolinhas safadas Menina aqui no braço, né, amor? Que a gente tem na coxa também Um monte de bolinhas Você fala, menina Que safada é deserça Dessa pele ruim que eu tenho É queratose pilar Esse sabonete é pra isso Beijo, Brasil Nem cheguei em maquiagem ainda Pra vocês verem Tamanho, menina Falta pele, viu? Falta pele Pra tudo isso aqui Que a gente tem pra testar Beijo pra vocês No mais é só Alegria, rei, minha amiga Obrigada por todos os presentes Menina, sigam a rei lá Quando vocês quiserem Comprar alguma coisa Fiquem de olho Que o site dela vai sair Aí vocês vão conseguir Comprar direito Porque a menina rei Enlouquece o Brasil É o Brasil todo indo lá, né, amor? Tem que entender também A demora da resposta Mas aí com o site Tudo vai facilitar Tchau Fui Tchau 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 Tchau